E eu sou o Ikro, hoje eu tô aqui nesse jogo chamado Amateur Surgeon 2, que é um jogo de cirurgia, tipo, óbvio. E é um jogo bem antigo, que o Tom me recomendou, e eu achei, tipo, bem da hora o estilo do jogo. Vocês vão ver como é que é. Eu vou começar aqui o jogo, sem enrolação, vamos lá. Tá, esse aqui eu vou passar, não ligo, vou passar, pre-skip, tá aqui o cara já. O nome do cara é Tommy Gracefuls, ok. Tá morto, cara. Tá... Ah, eu preciso pegar o lighter, o isqueiro. Preciso queimar mais aqui, é isso? Eita, tá aqui, peguei. Ah, entendi, ó. Você vai queimando o negócio. Não quero cicatriz, então... Se nós apenas pegarmos o especial creme... Ah, o creme especial. Então vamos pegar aqui o creme especial, que é o pen... Alguma coisa dele, não entendi. É tipo uma pomada, ó. É, ó. Ah, essa aqui é pra não ficar cicatriz. É o cicatric... Tá, agora eu não sei o que é pra fazer. Nossa, eu vou ter que cortar o cara no meio. Opa, peguei o negócio errado, tá. Tá, aí cortei. Ah, agora eu vou pegar a pince... Ai, meu Deus do céu. Ah, eu acho que eu tenho que, tipo, tirar devagarzinho. É, ó. Tira devagarzinho. Ah, tá de boa. Ok, meu amigo. Ah, tem um grande corte. Eu uso... Ah, vou ter que costurar o cara. Ok, vamos costurar aqui, ó. Costurando... Nossa, mano, eu sou um cirurgião mesmo. Poderia estar sendo um médico agora, hoje em dia. Mas acho que não, hein. Ah, agora eu tenho que passar o fogo. Passar o fogo logo em tudo aqui. E agora é só a pomada pra não ficar os, né... Não ficar a cicatriz. Eita, passei o negócio todo errado. Tá. Ai... Nossa, mano, que nojo. Mas tá de boa. Até agora tá fácil. Só pegar aqui... Eu quero ver o que... O que é aquelezinho? Tem uma serra ali, mano. Meu Deus do céu. É, agora eu acho que eu tenho que costurar. Deixa eu ver. É, ó. É, ó. Pronto, deu. Agora eu queimo aqui. E passa isso aqui. Ó, meu amigo, deu tudo certo. O Alan falou. Ah, não sei o que. Desculpa. Meu Deus, você é incrível. Ah, mano, não ligo. Pera, o que é isso? Ah, eu posso upar as minhas... Eu posso upar os meus itens. Eu vou upar esse negócio aqui, porque eu acho que isso aqui vai precisar. Porque eu acho que isso aqui é aquele negócio de dar, tipo, choque na pessoa. E a pessoa viver de novo. Vou upar esse aqui. Ah, o Tommy eu tirei um A. Agora vamos no... No outro aí, que eu nem li o nome. Bonitinho, é o Tony Alias. Ok, vamos... Vamos dar uma ajeitada nele aqui, né? Vamos começar? Tá, é perigoso. Isso é perigoso. Eu não posso ver o que está causando o problema. Tudo que eu preciso é... Como é? Ultrasound 5000. O que é Ultrasound? Ah, esse aqui, ó. Eu tenho que ver os batimentos cardíacos do cara. Será que é aqui? Será que é aqui? Não tem nada. Move de ultrasound. Ah, pera. Eu tenho que cortar, ó. Que isso? Tem dinheiro no cara, what the fuck? É dinheiro mesmo. Vala, meu Deus. Ah, eu entendi, ó. Aqui é outro lugar, ó. Opa. Ah, é muito sangue. Oxi. Ai, que isso? Ah, é pra limpar o sangue. Limpei, limpei. Ah, boa, boa, boa. Agora eu vou pegar aqui a pinça. Tirar aqui bem devagarzinho. Eu vou costurar. Ai, meu Deus. Costura, 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 costura. Agora eu limpo aqui o sangue. Meu Deus do céu, mano. Nossa, eu tô profissional demais, meu amigo. Tá, agora eu fecho aqui. Tá, agora eu tenho que passar essa pomadazinha aqui. De boa, passei a pomada. Nossa, agora eu tenho que abrir no meio. Ok, vamos abrir aqui no meio devagarzinho. Aí, de boa. Como é isso aqui, rapaz? Não entendi o que é pra fazer. Será que eu tenho que ir? Pera, vermelho, vermelho. Pera. Ah, aqui. Será que eu tenho que cortar? Ah, nossa, tem um cartão de crédito dentro do cara, mano. Meu Deus. O cara tava te escondendo tudo, mano. Tá, vou pegar aqui a pinça. Peguei. Agora eu limpo o sangue. Agora costura. Mano, eu tô muito profissional nesse jogo. Olha isso. Nível de profissionalismo muito profissional. Ah, não. Ele morreu. Pera. Ah, não. Vamos lá, fazer bem rápido essa parte. Tá, bem rápido. Isso aqui eu já sei que é aqui. E qual é o outro lugar? Aqui, né? Tá, corta aqui. Corta aqui. Agora eu limpo o sangue. Tem muito sangue. Pega a pinça. Ai, meu Deus. Na verdade, tem que ser devagar. Pera aí, limpa aqui o sangue. Aí, costura. Oh, meu Deus. Costura. Aí. Agora fogo. Fogo. E a pomada. Olha a velocidade do cara. Sabe. Sabe aí, meu amigo. Olha isso. Ó, ó, ó. Tá, agora eu sei que é aqui, ó. Corta bem. Ah, não. Tem que olhar mesmo. Tá, eu já sei que é aqui. Pega a pinça e tira bem devagarzinho. Ok, tirei já. Costura, costura, costura. Aí o fogo. Passa aqui a pomada. Tá, agora costura. Mano, tem que ser muito rápido. Porque já tem um minuto. Nossa, tem um minuto. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Bem devagarzinho. Agora corta. Ah, lá vamos lá. Pra aquela parte lá. Tá, entra aqui. Agora eu tenho que pegar isso aqui. Eu sei que é aqui. Eu já sabia que era aqui na frente. Só Deus sabe por que que tem um passaporte aqui, mas beleza. Pegar a pinça e tira o passaporte bem lentamente. Cadê? A pomada. Ok. Mano, eu tô muito rápido. Ninguém para, doido, nesse jogo. Oh, meu Deus do céu. Só se o paciente morrer assim, né? Mas não vai morrer, não. Confia no Icaro aqui que eu sou o melhor cirurgião dessa região aqui da cidade de Fortaleza. Pode confiar aí, mano. Pode confiar. Legal que eu tô jogando esse jogo. Eu tô doente. Eu tô tossindo pra caramba, meu Deus do céu. Eu acho que isso aqui provavelmente é o último. Nossa, falta muito pouco. Tá. Vai. Aêêêê! Consegui! Nossa, faltava tipo o quê? 20 segundos? Ah, you're amazing. Isso aqui. Não ligo. Tá, eu tenho que upar alguma coisa. Eu vou upar... Eu vou upar o fogo, porque eu uso muito, doido. Tá, agora bora continuar aqui a gameplayzinha, né? Vamos até, tipo, o quarto paciente. Ah, eu tirei um B nesse Tá, bora nesse aqui Eu já vou passar Nossa senhora Esse é feio, viu Coitado, bicho, dá só o resto Vamos lá, vamos começar Hum... Entendi nada Ah, eu acho que eu tenho que dar a injeção Vala meu Deus do céu, mano Vai morrer já Oxi Morreu, bicho Morreu isso aí já Ô meu Deus do céu Morreu Vala meu senhor da agora Morreu já A prevenção deve ser a... Pode ser a melhor cura Mas quando o paciente está realmente perto da morte Às vezes... Ah, às vezes somente uma grande injeção Não entendi Espera, vou pegar aqui a injeção Onde que eu tenho que ir? Ai, matei o homem Onde que eu tenho que dar a injeção nele, doido? Morreu de novo Não entendi É alguma coisa com aquela... Eu tenho certeza que é alguma coisa Com essa injeção Se eu pegar aqui a injeção e injetar aqui, ó Será que eu não tenho que descer assim, ó Esse pau eu tô drenando Alguma parada dele, ó Aê, é isso mesmo Devagarzinho Drenando aqui alguma coisa Aí deu certo Será que dá pra deixar mais que isso? 40 É mais... Se bem que eu não tenho muito tempo, né Porque eu não sei se vai dar tempo Nossa, tá muito ensanguentado, doido Tudo Ô meu Deus do céu Limpei tudo pelo menos Vamos curar esses cortes aqui, né Primeiro Pega aqui a pinça aqui Devagarzinho Ok Costura Opa, tem que tirar isso aqui Nossa, tem um arame farrapado Dentro do peito do homem, meu Deus Ok, tira com calma Beleza Pega aqui o negócio Ah Mano, será que é com fogo mesmo? Ah, é mais é Cauterização, né Doido, no nome disso Vou limpar aqui tudo E agora é só passar a pomadinha A pomadazinha aqui, ó Hum, que gotoso Tô ficando retardado Nossa, agora eu tenho que cortar ali Já faltam quase 2 minutos Tá, isso aqui é fácil Tira Costura Agora fogo Fogo Ai meu Deus, mano Tô com muito medo desse bicho morrer Vai morrer não, meu filho Ai, tem coisa aqui ainda Tem mais corte? Eu não tô vendo mais corte Ai, acho que foi Tem mais corte? Ô meu Deus Aqui, aqui, aqui Achei Alô, meu Deus do céu, mano Ô tarame farrapado O que que esse doido tava fazendo? Ai não Tem que costurar Nossa, mano Tô gravando 47 segundos Tô doente Tô gravando um jogo de cirurgia Eu vou infectar o cara Tá, bó aqui Oita 28 segundos Vai Bora Costura Costura Por que não tá dando pra costurar? Acho que já pode aqui, mano Ai, já podia Aqui, já podia aqui, mano Ai, meu Deus Tá, agora Pera Aqui, que, que, que É, corta, corta Aí Rápido, rápido, rápido Meu Deus, 4 segundos Ah, não vai dar tempo não Vai dar tempo não Ai, o que me enfocar Ah, matei Ai, verdade Eu podia ter usado a A injeção Nossa, mano Eu sou muito burro É aqui mesmo É aqui mesmo Aí, peguei Agora eu vou pegar as duas coisinhas Bem devagarzinho Pega o negócio pra costurar Ô, meu Deus Costure logo Por favor Vai Agora queima Nossa, eu tinha chegado Eu nem sei se eu chegava até essa parte Deixa eu dar uma limpada aqui Senão, né Tudo sujo de sangue, meu amigo Não pode, né Pera aí Passar aqui agora a pomada Muita concentração Ah, agora é só costurar aqui Será que é? Rapaz, se for, viu Ô, meu Deus do céu Aê, consegui Tá, beleza Vamos passar aqui Tá Tá, eu vou upar o meu Vou upar esse aqui, doido Que isso aqui é muito bom Nossa senhora É o Brady Pitch, é? Ele tava falando telefone ainda É o Dick Matterson Tá, ó Primeiro tem que cortar aqui já Vala, meu Deus do céu Ah Nossa, que isso A junta dele O que eu tenho que fazer? Ai, meu Deus Vala, meu Deus Eu tô fazendo a serra Ai Ai, meu Deus do céu O que eu fiz, mano? Tá Ai 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 O que eu fiz? Vala Ah Eu troquei o osso dele Pera que ele tá morrendo Eu vou usar a injeção Pera aí, pera aí Eu vou usar a injeção Calma, relaxa, Ícaro Vou usar a injeção Pera aí Ai Eu vou matar ele Não, por favor Tá Calma Aê Ai, meu Deus do céu, mano Ai Se assenta Pelo menos ele tá de boa Ah, eu tenho três minutos ainda Vou pegar essa pinçazinha aqui logo Pra tirar isso Vou É, costura Costura, 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 costura Aí, costurou Agora, cauteriza E passa a pomada Mano, eu tô tão nervoso, doido Com esse jogo Tá Agora, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que passar isso aqui? Não é, ó Não é pra passar isso aqui Ah Ah Era isso aqui, ó Ah, eu tô cauterizando pra juntar os ossinhos, ó E agora eu acho que eu tenho que passar essa pomada É, ó Olha aí, meu amigo Mas antes eu vou dar a limpada, né? Aqui, porque, né? Ai, tem um corte ali Eu vou ter que limpar de qualquer jeito Tá Agora eu vou só cauterizar esse corte E passar a pomadinha GG Agora, só coisar aqui Eita Valô, meu Deus Será que eu acabei? Ah, não, mano Ainda tem mais coisa pra fazer Eita Nossa senhora Lá se vai Aí pega a pinça, né? Ah Tá Aí bota a nova Ah Peraí, eu esqueci o que eu ia fazer Acho que... É, isso aqui mesmo Queima Passa a pomada GG Ó Será que eu terminei? Faltando quase dois minutos ainda Mano, se tiver mais coisa pra fazer Vai ser tão triste Tá Aqui Ah, meu Deus do céu, mano Mais coisa Se vai, mano O que que esse cara tava fazendo? Eu vou ter que trocar a coluna dele aqui agora Tá Pega a pinça Ok Bota a nova Tá Queima Calteriza, quer dizer Passa a pomada A pomadazinha é rápida, viu? Dá a limpada aqui Limpada, 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 limpada Bem rápido Agora É... A pinça Tira aqui bem de boa Ai, meu Deus Tá Vou só dar um helpzinho assim dele, né? Só pra ele não morrer Porque é meu pai, né? Quando eu passei, você morre assim, né? Não precisa não, né? Morrer não Não é meu filho? Morrer não, meu filho Fim tão novo Calterizar Vou dar só uma limpadinha assim, ó Que é outro Lá Quando foi em algum lugar Eu não limpei, doido E eu não gosto não Eu gosto de fazer um serviço bem feito Olha aqui Ah, não Já... Ah, é verdade Eu não calterizei Agora vai Aê Agora é só costurar aqui Nossa, mano Falta muito pouco Ai, meu Deus Será que vai dar tempo? Deu, 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 deu Aê Consegui Nossa Senhora Tá, deixa eu passar aqui Vou passar só a minha Essa aqui Que eu sempre uso Ah, eu tirei um C? Ok Então esse foi o vídeo Se vocês gostaram de De Emator Fusion 2 E querem que eu grave mais Deixem nos comentários Se vocês gostarem mesmo E o vídeo for bem no canal Eu trago mais esse jogo Muito obrigado por assistir até aqui Então Tchau 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 Tchau